Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô repetindo aqui uma caçada e eu já vou explicando pra vocês. Primeiro deixa eu mostrar aqui o meu equipamento. Eu tô com a Dark of Night, opa, 768 de ataque, um fiozinho branco ali bem pequeno e 65 de afinidade, né? É muita afinidade. Eu continuo aqui com o set do Garuga completo, com o Critical Eye mais 3, né? Que aumenta ali a minha chance de dar dano crítico. Ear Plug, que não vai ser muito útil, né? Nessa quest. Eu tô também com o Razor Sharp, que eu perco a fiação mais devagar, né? No caso. E o Focus ali, que no caso pra GS, eu vou dar os ataques carregados mais rápido, né? Galera, eu vou pegar aqui uma quest repetida, né? Na verdade, eu vou fazer a última quest que eu fiz, que foi a do Silver Ratalos, né? Eu não notei, mas aquela quest eu acabei fazendo com arma G, né? E como aqui no canal, eu acho que eu só fiz uma quest anterior também com arma G. Porém, monstro de Raghank tem que ser caçado com arma de Raghank, né? Então eu tô refazendo esse vídeo. Eu não vou tirar o outro vídeo do ar. Eu vou apenas refazer a caçada aqui. Vai ser um pouco mais demorada. Com certeza vai ser mais sofrida. Mas vamos lá. Eu já tentei algumas vezes aqui, na verdade, né? Pra treinar um pouquinho com a arma. E é bem mais difícil mesmo. Nossa. Eu vou sofrer bastante aqui, hein, galera? Então vamos lá. Tô gravando aqui pela terceira vez. Vamos ver se dessa vez vai dar certo aí. Porque das outras vezes ali, o Rathalos me combou de uma maneira absurda, né? E aí a gente treina um pouco e depois volta a gravar, né? Que é o que eu tô fazendo aqui. Vamos lá. Eu vou colocar o nome desse vídeo de episódio 99.2 mesmo, né? Isso aí é só pra constar aí que dá pra caçar ele com a Great Sword. Beleza. O malte tem que focar ali no peitoral dele, né? Pra poder pegar o malte. Esse malte inicial aqui eu acho bem necessário nessa quest. Você já confirma um dano bacana nele ali. Vamos lá. Eu tenho muita afinidade com essa arma, né? As armas do Nargafuga, vocês sabem que tem bastante afinidade. E essa arma, ela é... Opa, aí sim, ó. Já quebrei ali, ó. Só foi falar. Beleza, o tempo certinho. Tá tempo de eu rolar um pouquinho pro lado. Já me deixou um pouquinho livre ali também do vento dele ou do fogo. Ah, não. Não me deixei. Ó, desperdicei uma. Não posso desperdiciar as Flash Bomb. Flash Bomb é muito necessário, porque o Ratalos ele voa demais nessa peste. Opa. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Nossa, ele é muito agressivo, pessoal. Ele é muito agressivo mesmo. Eu não tava falando na outra quest que eu tava dando sorte. Aí, beleza. Agora pegou. É justamente isso, né? Porque ele é um monstro muito agressivo. Ele é um dos monstros mais agressivos que eu já enfrentei até agora no 4teamate aqui. Opa. Beleza. Só não pegou o dano crítico, né? Pegou o dano grande ali, mas não foi crítico. Com 65% de afinidade, eu quero ver bastante crítico. Principalmente nos golpes mais fortes. Deixa eu tutar antes aqui. Ai, pera. Nossa, mano. Deixa eu sair daqui. Nossa, eu rebati. Tá, pelo menos ele me acertou. Minha manha. Ataca, sai fora. Ataca, sai fora. Ai, caramba. Você queria me acertar ali. Ué, como é que ele me focou, tipo, se não tem offline? Geralmente, quando tem offline, o monstro, às vezes, foca no offline e acaba pegando você no meio do caminho. Beleza. Beleza. Até que tá dando certo. Opa. Não, 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 não. Nossa, deu tempo. Eu dei... Beleza. Opa, quebrou alguma coisa ali. Quebrou a asa, né? Não, não, não. Aí não tinha o que fazer, né? Ele viu que eu carreguei o golpe errado e já tacou na hora. Pera aí, deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou acabar morrendo. Pra vocês verem a pressão que o bicho dá, né? Tá, eu acho que o próximo que eu der no alto, eu vou montar. Beleza, vamos com calma. Não deixe ele prender no canto, que ele adora pombar no canto. Caramba, não inverteu. Deixa eu ver aqui. Opa, sai fora. Olha, ele ia atacar uma fireball bem na minha cara. É muita pressão. Olha isso, pessoal. Olha isso. É fireball, não sei o que. Mas, mano, o bicho dá muita pressão mesmo. Tipo, não é brincadeira. E como eu tava com arma que dava bem mais dano, né? Opa, se eu tava antes. Aí. Opa, tá comigo. Aê. Peguei o malte. É, como eu tava com arma bem mais forte antes, ele tomava muito mais flints, né? Então, às vezes eu batia nele lá, eu dava um golpe, ele dava aquela... Pra trás, né? No caso, um flint. É como se eu não lembro o nome em português, né? Desse flint. É quando você bate no monstro e ele vai pra trás. Não acredito. Nossa. Mas por que rebateu? Vamos ver se eu consegui emendar uma aqui atrás. Ah, tá ótimo. Beleza. Vamos sair aqui fora. Sai. Não, não, não. É isso, mano. Fiquei quieto ali no chão, ó. Senão ele ia me combar. Aproveitar que ele ficou atrás da pilastra. Vou encher de novo. Ai, caramba. Vou rodear aqui pra ver se dá pra dar dano de malte. Aqui tá. Ah, tropeçou. Beleza, consegui dar um dano de malte. Ele é muito, muito, muito bruto mesmo. Opa, opa, opa. Eu vi. É, eu vi que ele tava subindo ali, de lado, bem no cantinho da tela. É muita pressão que ele dá. É pressão. Ah, caramba. Beleza. Mais uns dois danos de malte. Acho que mais um já resolve. Opa. Vou botar aqui, dar um dano grátis. E escapar. Vamos ver. Beleza, consegui. Vamos lá. Você pode ver que a luta dele é muito... Nossa, errou. Peraí, peraí pra eu só se concentrar aqui, porque... Ah, acertou. Maravilha. Não posso ficar no canto, hein? Não posso ficar no canto. Ia. Vocês viram o nível de... É, beleza. Vamos lá. Teve um pessoal que comentou comigo, tipo... Ah, desse jeito é fácil, né? Porque eu tava com a arma G. Realmente eu não... Eu não tinha percebido que eu era uma G, né? Beleza. Beleza, vamos lá. Pelo menos... Tá, pelo menos afiou a minha arma. Opa, tá cansado. Eu vi que ele tá babando. Aproveitar pra confirmar um dano aqui. Tá. Peraí, ele tá cansadão ainda. Pô, quando ele tá cansado tem que aproveitar. Peraí, deixa eu... Deixa eu dar um nível 3, né? Agora vai. Beleza. Vou arriscar. Ah, que maravilha. Nossa, isso deu muito dano. Beleza, derrubamos. Olha lá. Tempo de ir mais um nível 3 aqui. Vamos arriscar aqui atrás. Um, dois, três... Nossa senhora! Peraí. Um, dois, três... Beleza. Agora ele tá nervoso, então eu vou dar golpe rápido. Opa. Sai, 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 sai. Ah, não. Sai, sai. Beleza. Vou dar um cuticão aqui e sair fora. Sai, Ratalas. Me deixa. Peraí. Ah, eu tenho uma flecha ainda. Vou esperar uma chance melhor. Beleza. Nossa, ele tá apanhando bastante. Um, dois, três... Pegou crítico. É isso que eu queria. Acerta, acerta, acerta. Ah, não acertou. Ah, não acredito. Olha aí. Ele pune muito rápido. Eu errei ali. Ele já puniu na hora já. Sai. Eu não quero tomar o vento. Por isso que eu preferi me jogar. Ah, adiantou muita coisa, né? Olha aí essa pressão. Pelo tanto. Uma pitada agora, senão eu posso até morrer com essa pressão dele. Essa luta dele é tão intensa que fica até difícil de você encher a vida, né? Ih, ele já quebrou as duas pilastras, né? É, já quebrou as pilastras. Bom, vou ter que arriscar aqui na frente dele. Olha lá. Ele não deixa. Você vai encher, você vai perder um pouco de vida. Beleza. Ah, não. Subiu. Beleza. Se jogar. Ah, eu tenho que arriscar encher a vida. Não posso ficar com a vida baixa assim, não. Muita calma nessa hora. Eu acho que ele deve estar perto de morrer, porque ele está muito agressivo. Ele é agressivo mesmo, né? Mas agora ele está realmente bem sano. Beleza. Dano de mount. Ai, caramba. Opa. Opa, opa. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar essas chances, porque ele não dá muitas dessas chances aí, não. Acho que vocês estão percebendo, né? A luta é bem intensa mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos confirmar um dano ali. Um, dois, três. Oh, maravilha. E até que não foi tão demorado, né? Eu imaginei que ia demorar mais essa quest, por eu estar com uma arma bem mais fraca do que a outra arma, né? A outra arma, além de ter um dano alto, ela tinha elemento também de água. Essa daqui tem uma afinidade muito alta e o dano é razoável, né? Mas as armas do Nargacuga sempre são boas, né? É, só pra dizer, pessoal. Eu já fechei o set dele, né? No caso, eu fiquei fazendo umas caçadas enquanto eu treinava aqui pra caçar ele com a arma de Raghank aqui, eu já fechei o set dele, né? Provavelmente aí no próximo episódio, talvez eu já esteja aí com o set dele pra caçar o próximo nosso, né? Porque o set dele é bem bacana. Bom, é isso, pessoal. Corrigi aqui, de certa forma, aí o meu erro, né? Acabei fazendo uma caçada com a arma de G-Rank, mas a gente volta aí e faz com a arma de Raghank, né? Aproveitei que eu tava no pique e já queria farmar o Ratalos mesmo, então já fiz a caçada. Essa é a terceira ou quarta quest que eu tento e dá certa. Nas outras, teve uma delas que eu morri duas vezes. Sim, o bicho não é fácil, né? Independente de eu estar com a arma G ou não, a pressão dele é muito grande, né? A única vantagem é que com a arma G ele toma mais flints, né? Por tomar mais dano, ele vai mais pra trás e você tem mais tempo de se recuperar e fazer outras coisas, né? Mas no geral foi uns 3 minutinhos a mais ali na quest. Tá ótimo. Beleza, vamos deixar assim. Então vamos ver quanto é que vai aparecer aí a... A Gold Hatch. Na verdade, já liberou a Urgente Quest, né, pessoal? Que eu acho que vocês devem saber quem é. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caçada novamente aí do Silver Ratalos, né? Dessa vez aí com uma arma de Raghank de verdade, né? Não tem arma G. E é isso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Falou, pessoal. Fui! Fui!